Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou nesta terça-feira uma cartilha informativa que trata da implantação e operacionalização de inspeção municipal e de consórcios públicos de municípios. A iniciativa colaborativa do MAPA, da Confederação Nacional de Municípios, CNM, da Rede Nacional de Consórcios Públicos e do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, tem como objetivo auxiliar gestores públicos municipais na criação de serviços de inspeção municipais e sua organização em consórcios públicos. O material oferece informações objetivas, claras e didáticas sobre bases legais, formas de organização, área de atuação, objetivos e os passos para constituir e operacionalizar um serviço de inspeção municipal em consórcio público. O lançamento da cartilha foi realizado durante uma live. O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, José Guilherme Leal, destacou que a cartilha incentiva a organização da inspeção municipal com todo o suporte técnico. Fazer essa divulgação e esse trabalho e continuar dando apoio, suporte e orientação técnica. Dar essa capilaridade, essa amplitude, manter a qualidade e a segurança sanitária, mas dar oportunidade também do pequeno produtor, do pequeno empresário, ter também o atendimento por serviços de inspeção municipais. O secretário executivo do MAPA, Marcos Montes, disse que a cartilha ajuda a construir oportunidades para os pequenos produtores e empreendedores e também para os municípios. Nós estamos em cima desse sucesso do agro, abrindo um espaço que não existia no passado, mas agora esse consórcio voltado a buscar esses empreendedores pequenos, esses microempreendedores, para que a gente possa realmente organizar a sua vida e dar a eles a oportunidade dessa negociação, fortalecendo a região, fazendo com que os municípios se conversem, as regiões se conversem, e a gente possa pôr esses produtos nos mais variados lugares. É, sem dúvida alguma, um passo gigantesco que nós estamos dando. O documento é de leitura obrigatória aos gestores públicos municipais que buscam ampliar a atuação dos serviços de inspeção e do mercado consumidor para os negócios regionais, reduzir despesas dos municípios, promover maior inserção dos produtos da agricultura familiar no mercado formal, promover maior segurança sanitária e segurança alimentar da população. A cartilha está disponível em versão digital no site do Ministério, em www.agricultura.gov.br. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você.